Vamos ao vivo direto para os estúdios da CBN Campo Grande. Olha só, hoje temos uma estreia, Carla Machado. Seja bem-vinda, Carla, ao programa TVC agora, já estreando direto no programa onde a polícia, ó, chibata mesmo na rapaziada. Bom, fala sério agora, Carla. Bom dia, teve operação deflagrada aí pelo Ministério Público e também pela Polícia Civil. Bom dia, Israel. É isso mesmo. A operação deflagrada na manhã, na sexta-feira, em Água Clara, e resultou em 25 pessoas presas, sendo 21 de forma preventiva e 4 em flagrante. Além de um adolescente apreendido, a polícia também apreendeu drogas, 5 mil reais, carro, armas, munições e celulares. O valor aproximado do prejuízo gerado à organização criminosa é de 600 mil reais. O delegado Felipe Rossato, titular da Delegacia de Polícia de Água Clara, fala um pouco de como foi a operação no dia de hoje. Vamos ouvir. Bom dia, finalizando aí a operação expurgo, uma operação conjunta da Polícia Civil do Ministério Público, uma operação que há vários meses veio ter informações de integrantes de uma organização criminosa atuante dentro e fora dos presídios. Essa operação vai conseguir identificar os membros dentro e fora do presídio. Durante a operação, houve diversos prisionistas de flagrantes, diversas apreendimentos de arma, droga, munição, apreendimento de adolescente. No dia de hoje também, a operação mudou isso em apreender diversas armas, munições, também drogas. Agradecer a participação das diversas delegacias, a Polícia Civil como um todo apoiou a operação aqui em Aguavara, o Ministério Público, agradecer ao Ministério Público pela parceria. E assim, os colegas já falaram bastante sobre a operação, eu queria deixar claro, em relação principalmente a quem está preso. Muitas vezes, os criminosos, acredito que estão presos, eles não podem sofrer a gente com o empresário. Na nossa operação, nós identificamos as pessoas que integravam essa organização, que estavam presos, e elas estão sendo transferidas para o empresário de segurança máxima, onde elas não vão ter acesso a nenhum tipo de celular, nenhum tipo de comunicação. Fazendo com que a organização tenha a capacidade de continuar tomando decisões e acabe sufocando, ela acabe deixando de existir. Então, essa foi uma operação visitosa. Como bem, contou o futuro pérsio, houve um confronto inicial de uma pessoa que seria o suposto detentor das armas da organização. Ele apresentou, ao entrar, a equipe entrar no local e resistiu, resistiu, de forma ativa, e ele acabou sendo abrigado bem à volta. Então, essa foi uma resposta clara do Estado, uma resposta clara do Estado em relação à criminalidade. e não vamos admitir em uma cidade do Mato Grosso do Sul que o tráfego de drogas continue se expandindo, e ainda mais nessas cidades, como a Alaclava, a gente está em grande expansão. A nossa meta é trazer segurança para a população e segurança para essas empresas que querem que a gente se instalar aqui, que elas possam ter certeza que a segurança pública vai estar atuando para que elas possam sugerir cada vez mais emprego. A investigação que desencadeou essa operação teve início no fim de 2021, quando a polícia descobriu que o tráfego de drogas lá no município de Aguacara era organizado e sob o comando de uma facção criminosa. O grupo criminoso também cometia crimes de lavagem de dinheiro e posse de armas de fogo. Ao todo, a ação contou com a participação de dois promotores de justiça, 94 policiais civis, 11 policiais penais, 27 viaturas, apoio aéreo de helicóptero e de diversas delegacias do Estado. É com vocês, Rael.